Sei que tens Ciúmes Da minha adoração Mas não há outro além de ti Ocupando teu lugar No meu coração Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração O teu moriar Pode provar Minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças Pra te entregar A minha vida O meu maior tesouro Por ti eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro teu reino E não pro meu erro Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos De Deus Sei que tens Sei que tens ciúme Da minha adoração Mas não há outro além de ti Ocupando teu lugar Ocupando teu lugar No meu coração Fiz aliança contigo Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração O teu moriar Pode provar Minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças Pra te entregar A minha vida O meu maior tesouro Por ti eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro teu reino E não pro meu erro E não pro meu erro Escolhi sonhar os sonhos 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 de Deus E não pro meu erro Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos de Deus Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos de Deus Amém.